E aí galera, beleza? Diego lá na área trazendo mais um vídeo pra vocês e em 2023 novos projetos vão estar chegando em projetos incríveis Mais incríveis do que tudo que a gente já viu até agora 2023 promete ser o ano dos jogos NFT e eu vou mostrar pra vocês hoje 5 projetos incríveis que eu estou ansioso para chegar em 2023 Os top projetos da minha lista, então fica comigo até o final do vídeo pra você não perder nenhum detalhe Lembrando, não esquece de se inscrever e ativar o sininho A partir de janeiro, dia 1º, conteúdo full time aqui no canal Então, sem mais delongas, vamos direto pro vídeo Coinex, simplificando sua negociação de cripto Em ordem cronológica dos primeiros lançamentos até o último jogo a ser lançado da lista Não poderia deixar de trazer pra vocês ele Que tá todo mundo esperando, mano Blaze Global Eu joguei o beta, vou trazer pra vocês inclusive um vídeo Como vocês podem estar jogando o coreano, né? Pra você já se preparar pro lançamento do Global Vou trazer pra vocês todos esses detalhes E esse jogo aqui é um jogo incrível que tá rolando pré-registro E cara, provavelmente vai ter pra PC Eu entrei em contato com os moderadores E eles falaram que o objetivo deles é lançar o launcher também Porque um jogo incrível como esse, estando apenas no mobile e emuladores É, cara, é um tiro no pé na verdade, né rapaziada? Então, eu tô trazendo pra vocês esse projeto que eu tô de olho E eu tô muito ansioso, tá rapaziada? Esse daqui já tem a data de lançamento que vai ser no dia 10 de janeiro Então fica ligado, bota na sua agenda E é claro que vai vir muito conteúdo de Blaze Global ainda, beleza? O próximo conteúdo, mas não menos importante Eu estou falando dele O queridinho do pessoal da Uemade Tá chegando pra gente, Mireme Quando vai ser lançado? A gente não tem uma data ainda de quando vai ser lançado Mas a gente tem uma especulação Olha só rapaziada Quando você clica aqui nesse airdrop Você é redirecionado para esse site aqui, beleza? Neste airdrop aqui Você consegue ver o seguinte Você consegue ver que faltam 31 dias para acabar Então a gente imagina que o lançamento desse jogo Vai ser logo após esse airdrop Olha só A gente consegue ver aqui algumas informações traduzindo para português A gente vai ver a combinação de jogo bem feito com profundidade E também a sequência oficial de Mir 4 E o MMORPG Mireme está chegando para você em breve O memório pré-registro O evento Dogma Airdrop Para receber Dogma de graça Evento Dogma Tá aqui duração do evento Total de tokens no Airdrop 200 mil tokens, beleza? Olha só rapaziada Prêmio de 10 Dogma serão dados para 10 mil qualificadores de eventos Um Dogma será dado a 100 mil qualificadores de eventos Muita gente vai ganhar um token aí E para participar é muito fácil Tá aqui, tá rapaziada? Fazer o pré-registro, visitar a página Eu vou botar o link do airdrop e tudo para vocês Então saindo do pressuposto que o jogo vai ser lançado logo após O término desse airdrop Que é o que a gente já imagina Até porque já tem um outro airdrop adicionado aqui para a gente Que esse próximo airdrop vai ser após o lançamento oficial A gente já imagina que daqui a 31 dias Que é o prazo, que aquele prazo era menor Eles estenderam o prazo daquele airdrop Então provavelmente após o término daquele airdrop Em fevereiro vai ser o lançamento Então né, no último dia de janeiro Tá ali, entre o dia 30 de janeiro Primeiro de fevereiro por aí Para ser o lançamento do Mir M Que é um super projeto com premiações No pré-registro e tudo mais, beleza? Então esse projeto é um projeto para você ficar de olho Lembrando que todos os links necessários para vocês Vão estar aqui na descrição, beleza? Enquanto eu estou falando com vocês A gente está vendo aqui ao fundo Night Crow Esse projeto é um projeto também da Uemade Junto né, da Uemix ali Que está chegando para a gente no mês de abril de 2023 Vai ser um ótimo presente de aniversário para mim É um projeto AAA Mais diferente do Blaze Global e do Mir M É um jogo exclusivamente para PC É um jogo com uma qualidade gráfica Uma engine muito pesada Um real, um engine 5 Uma qualidade gráfica bonita A gente está vendo aqui, né Uma imagem, uma foto imagem De dentro do próprio jogo, tá rapaziada? É claro que 3 e tal A gente não pode se basear Mas em alguns momentos do trailer A gente consegue ver um pouco de gameplay do jogo O jogo, ele parece sim ser bonito Ele é anunciado como um jogo AAA Um jogo de 1 real engine 5 Da nova geração Então provavelmente vai ser um jogo muito bonito Que está chegando para a gente em 2023 Em abril, rapaziada Fica de olho Vou deixar o link desse vídeo para vocês também Todos os links no comentário fixado E agora para vocês Esse jogo aqui que não tem data ainda O lançamento dele dá para 2023 A gente não tem uma data específica ainda Pode ser no final Como pode ser no meio A gente não tem ainda uma data Mas, Grit Esse jogo que eu já trouxe vídeo no canal Já falei sobre ele para vocês Esse projeto aqui é um projeto da Gala Games Junto com a Epic Games Ele vai ser lançado dentro da Epic Games Store Não, esse projeto aqui é incrível É um Battle Royale de Faroeste, rapaziada Com uma mecânica de FPS ali Battle Royale Montando em cavalos Com a temática toda de Faroeste Beleza? A gente não tem tantas informações Sobre esse projeto ainda Mais que a plataforma é PC O status de desenvolvimento Está aqui o time O gênero do jogo Como eu falei para vocês Battle Royale O que é Battle Royale? É apenas um Vence Como a gente sabe aí Tipo Fortnite Free Fire E vários outros jogos Do gênero Que já são bem famosos Beleza? Aqui a gente consegue ver Tem algumas imagens Já trouxe alguns vídeos também De gameplay O jogo é bem bonito Então a gente já pode esperar Uma qualidade gráfica do jogo Interessante também Não parece ser muito pesado Não vão ter que ter um PC da NASA Para poder estar rodando É um projeto também Que eu estou bem de olho Para trazer para vocês E por último Mas não menos importante O E-Made Com o E-Mix Trazendo para a gente O filho pródido Aquele cara Que a gente está esperando chegar E ele está enrolando Está demorando Mas o previsto Para o lançamento desse jogo Aqui em 2023 Provavelmente para o final do ano O último trimestre Esse jogo é o Legends of Mir Esse jogo aqui É um jogo AAA Ele é um jogo Com motor gráfico Última geração 1 real em Gen 5 Esse jogo está sendo Produzido Do zero Para ser um jogo NFT Com a qualidade Que vocês já conhecem Na E-Made Você pode ver Pelo Mir 4 O Mir 4 Todos os problemas O Mir 4 É um jogo muito bom Com a qualidade gráfica Ótima Incrível Super atualizado E é mobile Imagina todo o poder Que a E-Made Pode adicionar Num jogo Sendo ele Para a plataforma PC Até o momento Que a gente tem informação Que esse jogo Será só para PC Vamos ver Tomara que eles lançam Para mobile Também Uma versão mais capada Mas que a gente pode jogar Em cross-plataforma Ele vai ter Diversas classes E raças Também Contando com elfos E anões Pelo que a gente já viu O jogo Ele é bem interessante Com a qualidade gráfica De classes Mundo aberto Bem variado Olha só a montaria Cara Parece ser também Um PVP De grande escala Como a gente já gosta E é acostumado E é claro Que ele não poderia Deixar de estar Na minha lista Fechando esse Top 5 jogos Que eu estou esperando Para 2023 E você rapaziada Comenta aí Qual jogo Você está jogando Qual jogo Você está esperando Para 2023 E é claro Que pode virar um vídeo Aqui no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Um abraço Valeu É nóis E fui